Especialistas apontam que pagar as dívidas deve ser prioridade de uso do 13º salário. Recursos podem ser utilizados para quitar ou refinanciar dívidas antigas. Pesquisas internacionais com células-tronco apontam novos tratamentos na medicina regenerativa. Boa tarde. O 13º salário pode acabar com muitas preocupações, entre elas, tradicionalmente, as dívidas. Confira a segunda reportagem da série sobre as maneiras de utilizar o benefício. A parte dos trabalhadores assalariados e os beneficiários que recebem o 13º já sabe, ou ao menos imagina o que vai fazer com o dinheiro. E o pagamento do salário extra pode representar a melhor chance de se livrar de antigas dívidas. Segundo especialistas, este é o melhor momento para saudar os débitos do dia a dia. Não adianta investir em qualquer tipo de rendimento que pague meio, 1%, se ela está endividada no cartão de crédito pagando 10% ao mês. Então é incoerente. Não aplique dinheiro nenhum se estiver endividado. Pague suas contas, aí se sobrar sim, aí passe a investir. Responsável por injetar 143 bilhões de reais na economia brasileira só neste ano, o 13º também é um importante recurso para reequilibrar as finanças de quem recebe o benefício. É o caso da publicitária Amanda, que possui dívidas de crediário em lojas de roupas e no cartão de crédito. Eu resolvi me mudar e fui morar com o meu noivo, então isso daí apertou bastante as nossas contas. E daí eu tive que priorizar algumas contas de casa ou contas que eu acabei fazendo antes de morar junto. E daí quando eu acabei priorizando essas contas, eu deixei de lado as que eu tinha feito com lojas. E aí agora o 13º vai ser o que vai me ajudar a pagar ou pelo menos diminuir as dívidas que eu tenho. Prefeitos de toda a América Latina estão em Porto Alegre para a 18ª cúpula da rede Mercocidades. A rede promove a integração entre os municípios do continente. A abertura foi ontem à noite. A cúpula reúne urbanistas, líderes governantes, gestores públicos e ONGs. Entre os temas, a busca de uma identidade comum entre os latino-americanos, experiências na área de segurança pública, projetos e sucesso em direitos humanos. A rede Mercocidades hoje tem 272 municípios associados de países como Argentina, Bolívia, Brasil, Peru, Uruguai e Venezuela. O encontro termina amanhã, quando Porto Alegre vai assumir a Secretaria Executiva da Mercocidades até a próxima edição no ano que vem. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que prevê a criação do programa Parada Segura. De autoria do vereador-delegado Clayton, do PDT, a proposta tem como objetivo permitir o embarque e desembarque de passageiros de ônibus fora dos pontos regulamentares em horários especiais e noturnos. A justificativa é que a permissão tende a melhorar a segurança de usuários que se deslocam ou moram em locais distantes das áreas para embarque nos veículos. Estudantes da URGS participam de aulas preparatórias para o segundo Encontro Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa em Porto Alegre. O evento começa amanhã e traz renomados pesquisadores de várias universidades. A promoção é da Faculdade de Farmácia da URGS e do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco. Uma das aulas foi sobre os princípios básicos de cultivo de células-tronco e sua aplicação em tecidos humanos. Os estudantes aprenderam como retirar o material da polpa de um dente e quais as características das células-tronco embrionárias e adultas. Para a coordenadora do Laboratório de Células-Tronco da Faculdade de Farmácia da URGS, as pesquisas sobre o assunto já evoluíram muito. As células-tronco estão sendo bastante utilizadas em algumas doenças cardíacas, em doenças neurológicas, por exemplo, como Parkinson, Alzheimer, a lesão raquimedular, a lesão de medula espinhal, o acidente vascular cerebral, diabetes. Então, tem algumas doenças que já estão se usando em pacientes em estudos clínicos. Mais recentemente, então, você associando, por exemplo, biomateriais ou, como eu falei, o uso da nanotecnologia ou o uso da impressão 3D, você pode, então, digamos assim, aprimorar essa questão da regeneração dos órgãos ou até da construção de órgãos artificiais. A partir de amanhã, alunos, professores e demais profissionais da área poderão ampliar os conhecimentos sobre o assunto no Encontro Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, que acontece no Salão de Atos da URGS. Vários desses pesquisadores já são parceiros nossos de pesquisa, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, o encontro é realmente, assim, unir todas essas cabeças pensantes para que nós possamos fazer com que essa área de medicina regenerativa em engenharia de tecidos cresça no Brasil e, principalmente, desperte o interesse dos nossos alunos, né? Porque é importante que os alunos serão os pesquisadores do futuro. As inscrições para o evento podem ser feitas na hora, no próprio local. A expectativa é receber cerca de 400 pessoas de vários estados brasileiros. Na tarde desta quinta-feira, o governador Tasso Genro e comitiva embarcam para a China. O destino será a capital chinesa, Pequim e as cidades de Xangai e Yuan. Além do governador, 70 pessoas integram a ação, entre secretários de Estado, deputados, prefeitos, empresários e representantes de três universidades com parques tecnológicos. Entre os objetivos da viagem está a realização de intercâmbios para a transferência de tecnologias entre empresas, a busca de parceiros para realizar projetos no Estado e a construção do metrô de Porto Alegre. Veja a seguir. Impasse em Viamão paralisa trabalho de reciclagem de lixo. A redução média do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, de veículos usados no Rio Grande do Sul, deverá ser de 4,1% em 2014. O desconto para os motoristas que não tiveram multa chegará a 15%. O prazo para quitar o tributo com desconto máximo é de 2 de janeiro. O benefício assegurado é de 3% a menos. O desconto ficará em 5% se o contribuinte estiver cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha. Um galpão de reciclagem é motivo de desenvolvimento entre trabalhadores e a prefeitura em Viamão. O local foi criado há 17 anos para ser fonte de renda de mulheres do município. Só que agora, no início de novembro, o galpão foi desativado e uma nova associação de catadores está sendo formada. Do lixo sobrou pouco. Resíduos sólidos que não foram separados permanecem ensacados em um canto do terreno. Dentro do galpão, por enquanto, ninguém trabalha. A previsão é de que volte ao funcionamento ainda esta semana. Mas há um impasse entre os antigos trabalhadores e a prefeitura. Neste galpão, trabalhavam 10 pessoas, a maioria mulheres. Os recicladores recebiam cerca de 40 toneladas de lixo por mês, o que gerava uma renda de mil reais mensais por pessoa. O galpão da estalagem é resultado de um trabalho em conjunto que reuniu diversas entidades religiosas e núcleos comunitários em 1998. O movimento doou o terreno para a Metroplan em troca da construção desse galpão, que por anos foi usufruído pela associação Nossa Senhora Aparecida, com o intuito de fomentar o projeto de reciclagem e geração de renda. No dia 14 de novembro deste ano, a prefeitura desocupou o local. O aparato policial todo, para não se retirar, nós só tínhamos uma saída. Saí. Vamos fazer um protesto, fazer um curto ecomênico aqui na frente, vamos fazer uma caminhada pelo bairro, vamos tentar que retorne o equipamento do galpão, que a prefeitura fez a retirada do equipamento, as prensas, o maquinário todo. Para o prefeito da cidade, as atividades realizadas pela associação Nossa Senhora Aparecida não atendem a demanda da cidade. A operação do galpão é limitada. O número de toneladas, o volume que era recolhido e reciclado é muito pouco pela necessidade que nós temos que ampliar em nossa cidade. Tecnicamente é possível trabalhar 12 pessoas, porque senão a quantidade de resíduo que teria que vir para cá para sustentar mais de 12 pessoas, não comportaria dentro do galpão. E a renda seria insuficiente para sustentar aquelas pessoas que trabalhariam aqui. Um dia depois da desocupação, foi assinado um termo de cooperação com o Núcleo Local do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que não tem o apoio dos antigos trabalhadores deste galpão. A ideia do movimento nacional é implementar um sistema de gestão de resíduos sólidos e transformar a associação em cooperativa. O que a gente gostaria de fazer é que esses membros, essas pessoas que trabalhavam aqui, se integrassem à cooperativa. Nós não estamos em uma disputa de espaço, não é a nossa entidade que vai entrar. Vai ser formada uma associação, uma cooperativa, aliás, vai ser formada uma cooperativa aqui dentro, que vai trabalhar junto com o princípio do movimento nacional dos catadores, integrando até então a coleta seletiva e reestruturando esse processo. A administração municipal prevê a construção de mais um galpão em pouco tempo. Por enquanto, antigos trabalhadores do galpão podem se cadastrar no projeto. Está aberta as inscrições, as famílias já foram procuradas, estamos à disposição na Secretaria de Assistência Social para fazer o cadastro e reintegrá-las, ou integrá-las nesse projeto, que hoje eram 10 famílias, já temos 40 famílias cadastradas, queremos chegar até o final do ano com 60, envolvendo todas as famílias nesse processo de reciclagem. Em nota, a Ventroplan informa que o galpão de reciclagem é um patrimônio doado pela comunidade para a fundação, mas a gestão do local é de competência da Prefeitura de Viamão. Um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União indica que Porto Alegre encerrou 2012 com R$ 4,9 milhões em conta e recursos do Fundo Nacional de Saúde para aplicação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo o tribunal, seria possível comprar 39 ambulâncias com esta verba. Atuam na capital hoje 15 equipes móveis do SAMU. O secretário de Saúde da capital, Carlos Henrique Casartelli, contesta as informações. Segundo ele, o município de Porto Alegre paga a folha de pagamento do SAMU e a Prefeitura investe mais do que qualquer outra cidade do Brasil. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri